Música Acordo cedo para trabalhar Chego cedo todo dia lá Não falto nunca que é pra não deixar Os homens tem do que reclamar Um dia desse segundo setor Que sempre tem algum veneno pra jogar Tocou na cara do supervisor Que o patrão falou Que tá sem grana pra pagar Vai lá Se quiser falar com ele vai lá Vai lá Vai buscar o seu dinheiro vai lá Vai lá É nessa grana que eu vou O português disse que não deu E a prefeitura ainda não depositou Agora lá em casa como é que vai ser Não tem um mil moleque pra fazer judô O japonês disse que lá não tem Quilosofia zen se não tiver vindi O siurinho não quer nem saber Que é levar o dele quando o mês chegar a alguém Quedididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Corro tanto atrás e você nunca vem pra mim Samba rock é bom Corro tanto atrás e você nunca vem pra mim Que falta que me faz, eu vou lutar pra trás e você nunca vem pra mim Não tô bom, segura mais um peixe que agora eu vou dançar Samba rock é bom